... térmica no Brasil, eu acho que isso todo são elementos que nós temos que fazer um trabalho detido, ouvirmos como estamos ouvindo a sociedade em termos das suas manifestações, preocupações e demandas, e podemos, como governo, termos consciência de todos esses aspectos e podemos fazer uma projeção de mais longo prazo, de como que a nossa geração elétrica poderá ser mantida no atual histórico que nós temos. A questão dos... um outro elemento que é importante não é necessariamente este Ministério, não é este Ministério que determina, mas é toda a utilização, digamos, de meios financeiros internos, estímulos que possam ser acordados, a utilização de fontes renováveis, eu me refiro a, como o senhor próprio mencionou, a geração eólica e também a geração solar. Então, como que nós podemos exatamente usar, definirmos a melhor maneira de podermos contar de uma forma mais expressiva com essas fontes renováveis. Agora, de novo, a questão do... da nossa contribuição nacional, eu acho que nós temos que poder, exatamente, eu acho que a sabedoria do governo brasileiro estará em entendendo as demandas e as aspirações da sociedade, por um lado, entendendo... e a sociedade eu me refiro não apenas aos movimentos sociais, às organizações governamentais, mas também às minhas necessidades dos diferentes setores produtivos neste país. E como que nós continuaremos associados a isso, como que nós trabalharemos continuidade a esse posicionamento? De novo, eu não tenho resposta às colocações e eu acho que nem era a sua expectativa que nós tivéssemos resposta, mas eu agradeço o senhor ter levantado esses pontos, que todos são pontos que requerem um enorme trabalho, uma enorme reflexão, justamente para podermos apresentar a nossa contribuição nacional no ano que vem, justamente não deixando de levar em conta esses vários aspectos que o senhor mencionou. Então, era mais para lhe agradecer do que para dar uma resposta a esses elementos que o senhor levantou. Sérgio, é sobre a ADP? É. A pergunta, pegando o gancho que foi levantado pelo professor Pinguelli, que tem a ver com a resposta dada pelo embaixador, é justamente sobre o grau de influência na posição brasileira em relação à atual mudança de perfil de investimento do Brasil no setor de energia. Quando se olha o plano decenal de energia, 80% dos recursos estão direcionados para a área de petróleo e gás. Isso nos levará a ter em 2020 uma posição de sermos possivelmente o sexto maior produtor mundial de petróleo, com alguma coisa da ordem de 6 milhões de barris dia. A pergunta, no sentido de entender como isso já determina uma mudança de posição do Brasil, porque nós não somos o mesmo país, ainda bem, dos anos 90 nem da primeira década dos anos 2000. A segunda pergunta que está ligada a isso, porque é impossível não verificar uma linha, uma correia de transmissão entre esses pontos, que tem a ver com a questão dos círculos que foi colocada aqui. Eu fiquei querendo imaginar uma similitude entre a proposta dos círculos e os círculos da Divina Comédia do Dante. São nove. Eu até me dei o trabalho ali de fazer uma pesquisa, tem o limbo, a luxúria, a gula, a ganância, a ira, a heresia, a violência, a fraude e a traição. A pergunta tem a ver, ligando todos esses pontos, com a questão colocada pelo Azeredo, sobre a questão do automatismo. Ou seja, em direito internacional, o que é fundamental é justamente que essa legislação seja propulsor ou impulsionador das mudanças que muitas vezes no plano interno não se conseguiu obter, por uma série de razões. Na hora que se coloca uma espécie de barreira a esse impulsionamento, a essa propulsão, o que nós vamos ter é uma certa inécia ou paralisia ditada pelos processos internos, que não vão mais sofrer a influência justamente daquele efeito mais benéfico da legislação internacional. A pergunta é, em que círculo, então, nós queremos estar dentro desses círculos que foram colocados, para usar a similitude da imagem da Divina Comédia, e em que momento a gente aceita que a legislação possa impulsionar, eu vou usar aqui uma palavra, o pecador emissor, para que ele possa mudar a sua atitude e sair de um círculo que o aprisiona num inferno de emissão da qual ele não consegue se livrar. Todas essas três questões, para mim, estão ligadas, porque esta mudança do Brasil, como um país que passou a ser um grande emissor independente do desmatamento, é uma percepção, mas é uma pergunta que eu faço para corroborar ou não, determina uma mudança de completa magnitude da maneira como o Brasil se posiciona. Ou seja, ele não é mais um país que apenas tinha o desmatamento, que era visto ainda como um símbolo do atraso no sentido de uma fonte primária, que guia as suas emissões. Agora, a gente tem outras condicionantes que devem, em alguma medida, no jogo das ordens econômicas que determinam essa discussão sobre a mudança climática, que não é meramente uma discussão ambiental, influenciar a nossa posição. Então, num momento em que a gente precisa se colocar debaixo desse guarda-chuva da nossa diplomacia, que nos representa no plano internacional, é fundamental para a legitimidade dessa conversa com a sociedade civil a gente entender as ordens de influências que orientam os processos de apresentação das propostas, para que a gente possa ter a noção e não transferir o que é sempre muito ruim para o plano externo, nas negociações, tensões que a gente tem que procurar resolver aqui dentro no Brasil. Então, a pergunta final, resumidora de tudo isso que eu quis dizer é qual é o círculo em que a gente quer estar? Obrigado, Sérgio. Sérgio, pudesse uma negociação como essa ser resolvida no âmbito literário? Ela não é uma negociação literária e tu não mencionaste uma obra qualquer, mas pudesse ela ser simplesmente resolvida tão facilmente como tu elencaste ou presumiste na tua exposição. A nossa tentativa ao apresentar, deixe-me deixar bastante claro isso, se é que não ficou claro, a nossa tentativa nessa nossa submissão foi de colocar uma saída para o que tem sido um problema na discussão do novo acordo. Na discussão do novo acordo, como eu mencionei, repito, para benefício daqueles que não me ouviram ou não compreenderam, tem havido um grupo de países que pretende não apenas derrogar elementos centrais da Convenção Quadro das Nações Unidas, como reescrevê-los. Então, é uma posição para o Brasil, isso, a manutenção da Convenção, é uma cláusula pétrea, eu diria, na defesa das nossas posições. Reescrever a Convenção não está dentro dos nossos objetivos. E eu quero que isso fique muito claro. E isso é uma situação que o Brasil tem mantido. Um outro elemento que o Brasil tem mantido de forma muito forte é que essa convenção, perdão, esse novo acordo, esse novo protocolo, instrumento legal, com força de lei aplicável a todos, a nossa leitura é de que esse, eu estou aqui praticamente citando adverbum, aí o texto do processo de ADP, é que esse novo instrumento será um instrumento legalmente vinculante. Há países que têm visões distintas a respeito disso, e eu imagino que vários aqui, e imagino que tu especialmente, conheças essas dificuldades. Então, nós estamos navegando dentro de um estreitíssimo canal, e tendo que chegar a uma, e pretendemos chegar a uma negociação, o Brasil está empenhado para chegar a essa situação, com esses objetivos, com esse substrato de posição nas nossas posições. Agora, temos que ter consciência de que tipo de país e tipo de economia que nós temos, eu entendo o que tu mencionaste, que hoje foi mencionado por outros participantes aqui, o fato da redução das nossas emissões. É curioso, porque essa redução, ela é colocada apenas como um dado, como um dado, não fruto, obviamente, de uma lei nacional, e fruto dessa, e pela lei ela tem sido, tem havido um esforço hercúleo no sentido dessa redução dos nossos níveis de emissão, e o esforço que tem sido realizado em termos de redução do desmatamento. Não é apenas um dado, é o cumprimento de uma norma nacional e um esforço coletivo, sociedade e governo, em termos de redução de desmatamento. O outro, mas o ponto central do que eu queria colocar, era, digamos, nós estamos numa... Temos que entender que país nós somos, e que tipo de país nós somos. A economia brasileira já é uma economia madura? Eu tenho dúvidas a respeito disso. Há correntes de pensamento que consideram que sim. Eu tenho condição de... Qual é o meu consumo médio per capita de energia pela população brasileira? Qual é... Então, há vários elementos dentro do julgamento das posições brasileiras que têm que ser levados... que têm que serem... que necessitam serem levados em conta. Eu tenho um grupo de cidadãos brasileiros cujo acesso à energia é limitado ou um uso muito restrito dessa energia, um uso muito pequeno de energia. O meu objetivo maior é o quê? É nos colocarmos a um nível de consumo per capita comparável com um país A, B, C ou D? Eu prefiro não me comparar, mas eu não posso deixar de levar em conta que as estatísticas hoje no país e em vários países no mundo há um grupo de excluídos em termos de uso de energia. E isso também é um fato conhecido e é um fato que países como nós, que tratam de promover uma inclusão social, que tratam de colocar essas pessoas dentro do mercado consumidor, não pode deixar de ser levado em conta. O Brasil hoje não é o mesmo país de antes, não, não é o mesmo país. Mas as razões primeiras de que nós estamos não incluídos como país desenvolvido, não somos um país do anexo 1 na Convenção, elas ainda persistem. Ainda não foram resolvidas várias questões estruturais dentro da economia brasileira que nos permitam estar naquele grupo tão seleto de países e em diferentes condições. Então, não vamos comparar determinadas situações em determinados locais neste país, nesta República, com a coletividade da cidadania brasileira. Sim, há um enorme trabalho a ser desenvolvido justamente para podermos fazer com que esses, também cidadãos brasileiros, possam fazer parte deste, de um mercado, possam fazer parte dessa inclusão e possam ter acesso a esses bens que a energia proporciona e etc. Trabalhos têm que ser realizados em termos de mobilidade urbana social? Correto? É inegável isso. Trabalhos têm que ser realizados em termos da estrutura viária, logística neste país? Seria um nécio aquele que pensasse de forma diferente. Sim, temos que fazer um enorme trabalho neste sentido, por isso que eu me refiro a questões estruturais que ainda nos colocam como um país em desenvolvimento e, por isso, a questão da diferenciação. A questão que tu perguntas de forma muito, assim, clara e como se o mundo fosse apenas uma, não tivesse tons de cinza entre os extremos no espectro de cores, tu colocas uma questão, Brasil vai para a categoria A, B, C ou D. Não é o esforço que nós estamos hoje conjeturando, essa nossa proposta é uma apresentação de uma solução para um problema que tem sido muito divisivo no curso das negociações. A definição da posição brasileira é uma posição que virá de todo o processo que nós estamos trabalhando de consultas internas, que vai subsidiar, como foi dito aqui pelo Everton, o posicionamento nacional a respeito. Sim, nós temos que levar em conta as posições da sociedade, mas as posições da sociedade como um todo e os seus impactos. O professor Pingeli aqui mencionou a questão episódica de uma trajetória de maior uso de térmicas na geração elétrica neste país. É um tema a ser examinado. Como que isso se dará nesse aspecto? Brasil e a proposta do Brasil para essa... dentro dos elementos que nós colocamos, e não veja apenas a nossa posição como fundada apenas nos círculos concêntricos de posicionamento, para a diferenciação, mas também ela deve ser vista no seu aspecto mais global, que não tem capturado aqui tanto a atenção dos presentes, mas há vários outros elementos na nossa posição que também são extremamente importantes no posicionamento. Na questão da diferenciação, o que nós achamos, como dito aqui pelo Rafael de maneira muito clara, é no não retrocesso legal. No não retrocesso legal, há, hoje, nos termos da Convenção, aqueles países que têm que tomar a liderança nesse processo e têm a obrigatoriedade dessas ações. Para os países em desenvolvimento, o que nós vemos é uma cesta de opções, é um conjunto de opções que possam graduar ou modular as suas posições. Então, Sérgio, depois de toda essa volta toda, que eu espero que não seja nenhum inferno dantesco para te ouvir essas ponderações, e elas são muito, eu acho que seria prematuro hoje nós dizermos se o Brasil hoje estará no tal ou qual lugar do círculo que nós estamos propondo. Essa é uma proposta que nós estamos apresentando como uma saída negociadora do acordo e a definição da nossa posição. Caso essa proposta venha a ser aceita pelos demais países, caso venha a ser a posição que vigorará no acordo, ainda nós temos um processo interno de definição dessa nossa posição. Posso fazer um rápido comentário literário? Eu espero que citem, que pudessem ser citados também autores de outras latitudes. Eu vou ficar no dante mesmo. Eu acho que é, desculpa, Sérgio, eu acho que é particularmente infeliz a comparação dos círculos concêntricos da proposta brasileira com o inferno de dante, por uma questão muito singela. No inferno de dante, você, ao entrar, está escrito Abandonem toda esperança, ó vocês que entram. Eu acho que o que nós estamos tentando fazer no processo multilateral de clima é justamente o contrário. É encontrar a esperança para poder fazer com que a humanidade sobreviva e se adapte e possa resistir aos efeitos do clima. Então, eu só queria registrar minha posição sobre que, realmente, eu achei uma comparação bastante infeliz. Eu acho que o Everton queria comentar. Everton, querias fazer... Perdão. Desculpe. Everton, tu querias fazer algum comentário adicional? Por favor. Obrigado, embaixador. Ainda no contexto das discussões sobre o ADP, é preciso lembrar que o mandato que saiu da plataforma de Durban, ele inclui a negociação do novo acordo pós-2020, mas ele também tem um outro trilho, que é chamado Workstream 2, que envolve o aumento da ambição pré-2020, na tentativa de fechar ou aproximar, pelo menos, fechar o gap que já existe entre o que os países se propuseram a fazer até 2020 e o que a ciência, o IPCC, aponta como necessário. Esse é um trilho que não é exatamente de negociação, mas é de facilitação. E nós temos acompanhado também com muito interesse e acabamos, agora de manhã, a enviar para o secretariado uma nova submission, um novo papel de posição a respeito de uma ideia que possa ser o início, talvez, de um processo mais positivo em contraposição a essa tendência que nós temos quando começamos a falar sobre a mudança do clima, de ver sempre o aspecto do ônus e do que há de negativo em matéria de distribuição desse ônus entre os países. A nossa ideia com essa proposta, que estará disponível, já deve estar disponível no site da UNFCCC, é poder, primeiro, atrair para esse debate também aqueles especialistas em mercados financeiros, em investimentos de longo prazo, para que se busque desenvolver alguma fórmula que permita mais previsibilidade e atração de investimentos direcionados para uma economia de baixo carbono. Então, isso, no nosso entendimento, se daria como uma ponte entre o fechamento da ambição nesse período pré-2020 e também, a mais longo prazo, ações que venham a ser ambiciosas em termos de adicionalidade às ações declaradas dos países, também no período pós-2020. Muito brevemente, a ideia é que se possa iniciar um debate que leve a uma decisão política no mais alto nível de reconhecer o valor social e econômico das atividades de mitigação. Ou seja, aquele esforço que é empreendido até no nível local pelas comunidades, nos diversos setores, possa constituir, na verdade, como um embrião que atraia mais investimentos e que leve a um fluxo positivo, dinâmico, que valorize esse tipo de atividade, não como pelo lado do custo ou do ônus, mas sim pelo lado do valor que é trazido, que é agregado em termos globais ao contribuir para enfrentar o problema que está diante de nós. Então, é uma perspectiva positiva que nós queremos detalhar e também ouvi-los a respeito de como podemos avançar nesse contexto. Algo que talvez esteja do lado da inovação, eu vi alguns mencionarem aqui, qual a proposta inovadora que o Brasil tem, acho que aqui nós temos um caminho a seguir. E a mesma ideia também recupera uma proposta que nós levamos à Varsóvia, que é de valorizar a ação antecipada, chamada Early Action, que é uma ideia de que quanto antes nós tomarmos ações para combater a mudança do clima, melhor. Porque quanto mais tempo nós formos retardando as ações, pior para o clima, pior para a civilização humana. Então, esse comentário que eu gostaria de fazer, convido a todos a também nos enviarem suas contribuições, suas visões, seja aqui pessoalmente ou, enfim, por e-mail ou em contato conosco, sobre essa ideia de nós termos um track que seja mais positivo, mais voltado à valorização do esforço do que propriamente à distribuição do ônus. Obrigado. Obrigado, Everton. Eu estou vendo um colega do Partido Verde que queria fazer mais uma colocação. Eu só queria, depois que nós pudéssemos passar para... Eu sei que a discussão sobre o ADP ela é realmente fascinante e, enfim, é parte central dos trabalhos de Lima, mas eu acho que, do ponto de vista da Delegação Brasileira e da Sociedade Civil, é muito importante que nós tenhamos também a oportunidade de discutir os outros temas. O próprio Tarso já estava mostrando alguma vontade de levantar as questões relativas à floresta e mudança do uso da terra. Então, eu pediria para o... Por favor. Depois passamos para a questão de Afolu. Na verdade, eu queria ir já para o ponto 2B, a cultura e floresta. Não sei se é o momento. Então, pronto, nós inauguramos florestas com o senhor. É, eu queria saber exatamente qual a posição que o Brasil está levando com relação a esse item e, de antemão, colocar algumas preocupações nossas que têm a ver com o que a colega falou sobre o modelo de desenvolvimento. Para nós está claro que esse modelo e essas tecnologias aplicadas sobre o uso da terra, agricultura, agronegócio, certamente não é o modelo que nós queremos. E, quando se falou aqui em literatura, eu tinha escrito antes aqui a questão, eu falei da churrasqueira que está virando o planeta e agora eu falarei do inferno que o planeta pode se tornar. Quando se fala em modelo de desenvolvimento, nós temos que procurar meios meios de evitar que cheguemos, como disse o IPCC agora há pouco, ultrapassemos dois graus, porque daí por diante chegamos a esse inferno de Dante ou não. No entanto, eu creio que alguns setores não parecem preocupados com isso, em criar meios de... para a gente chegar lá. Criar meios para tentar reduzir, já que é inevitável o aumento, pelo menos atuar agora. Eu lembro que a Embrapa, eu registro que a Embrapa, por exemplo, ela já está produzindo sementes adaptadas para a fase inferno. Ou seja, nós vamos ter sementes que produzem com calor de 4 graus a mais, 5 graus, sem floresta e etc. Mas eu não vejo a preocupação em uma reflexão sobre o modelo atual, a tecnologia atual de produção. Eu estou falando na agricultura, mas a gente pode ampliar para outros setores. E eu queria saber se a... na negociação lá, o Brasil vai levar essa nossa preocupação. Isso tem a ver muito com o que o professor Pinguele falou, da energia. Porque a gente está num momento em que o mesmo Estado que propõe metas de redução ou autorredução de emissões, incentiva o uso de carros, de veículos e a cidade se enche. E volta aquela pergunta que eu creio que não foi devidamente respondida pela mesa. Qual a influência do setor produtivo na definição das propostas brasileiras? Em outras palavras, o que é que o Itamaraty vai dizer em especial para a presidenta Dilma? Como é que o Obama vai agir? Como é que o presidente da China vai agir uma vez que o setor econômico domina ou, de certa forma, determina os rumos do que vai ser proposto? Com relação a essa coisa de círculos concêntricos, que eu creio que provocou essa série de vagações e de reflexões nossas aqui, eu tinha encerrado, mas aí o ministro Zé Fernandes colocou que o Brasil não está dentro do anexo 1. Eu digo, opa, então já temos algumas definições. Já tinha perguntado quem está dentro do anexo 1. Eu não sei se vale a pena voltar para essa discussão, porque me parece que é mais uma ideia do que algo concreto. Mas é só porque eu fiquei dessa dúvida. E, finalmente, lembrar que a literatura que foi citada aqui é difícil não citar, porque, afinal, essa casa já deu grandes literatos. O Guimarães Rosa, para citar um, Vinícius de Moraes, João Cabral de Melo Neto, esse povo, o espírito dele está aqui dentro, nos influenciando e, pelo visto, beneficamente. Obrigado. Obrigado. Rapidamente, só para comentar, anexo 1 são basicamente as economias industrializadas, os países desenvolvidos, que, na convenção, dentro desse anexo, estão listadas. e é o que diferencia, em função do reconhecimento, quando se negociou a convenção em 92, que a concentração de gases de efeito estufa se devia justamente à emissão dos países, desde a era industrial, e, principalmente, desses países industrializados, países chamados desenvolvidos. Eu acho que o mais produtivo agora, de repente, é começarmos a ouvir várias colocações sobre esse... De repente, Tasso, você já quer fazer a tua colocação sobre a Folu, e depois respondemos em bloco. O tema é o seguinte, a gente está lançando, na quarta-feira, as estimativas de emissões até 2013, enfim, e tem uma discussão que a gente vem fazendo com o MCT sobre como que a gente aloca os chamados sumidouros de florestas manejadas. Em poucas palavras, você, quando faz a contabilidade das emissões, você põe tudo o que é emissão e remoção antrópica. E aí tem um conceito, que é o que é floresta que permaneceu floresta e que estaria funcionando como um sumidor de carbono desde que fosse por ação antrópica. A gente tem uma definição para isso no Brasil, que é tudo que está em unidade de conservação em terra indígena. Faz com que o volume que você tem em sumidor seja uma coisa assim, estratosférica. A questão é que, se esse mesmo conceito que a gente aplica for aplicado por outros países com grandes áreas florestais, vou dar um exemplo. Se a Rússia usar esse conceito, ou se o Canadá usar esse conceito, um conceito parecido com o que a gente usa, a gente geraria quase que 10%, 12% de suposta remoção antrópica. Então, como a gente está usando esse conceito, há um tempo atrás ele não fazia muita diferença, porque as emissões eram altas, então quando você tirava a remoção você não enxergava muito bem esse efeito. Mas agora está chegando ao ponto de que a contabilização dessas remoções faz com que as emissões de mudanças de luz da terra do Brasil acabem ficando quase que nulas. O que vieram uma série de discussões sobre qual é o significado disso do ponto de vista de redução das emissões globais. Então, um pouco só para entender, no ponto que a gente está agora, como que nós estamos encarando essa discussão sobre a inclusão das remoções dos sumidouros por florestas ditas manejadas de um ponto de vista mais amplo. Não uma discussão específica de rede e tal, mas um ponto de vista mais amplo. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Obrigado, Tasso. Mais alguma pergunta? Mais alguma colocação? Por favor. Sim, por favor. Quase boa tarde. Meu nome é Ana Euler. Eu sou diretora-presidente do Instituto Estadual de Florestas da Amapá, representando o governo da Amapá na COP. A minha pergunta também é sobre florestas. A gente vem vivenciando os estados da Amazônia nos últimos quatro anos, uma intensa discussão sobre, através do Fórum de Secretários do Meio Ambiente da Amazônia Legal, e da Força-Tarefa dos Governadores para Clima e Floresta, sobre o papel das florestas e do Rede Mais como mecanismo de pagamento ou compensação por serviços ambientais prestados pelos estados, tendo a redução de emissões de carbono como elemento central das negociações. Na contramão, experimentamos pouca fluidez nesse diálogo com o governo federal. Quer dizer, entendemos que a Amazônia paga boa parte da conta, da boa performance nacional, respondendo pela redução do desmatamento e pela recepção de grandes empreendimentos hidrelétricos que fazem a nossa matriz ser mais limpa do que de outros países. Porém, sem receber as devidas compensações, por isso, vi nosso status de região menos desenvolvida do país, colocando o desenvolvimento também como um direito colocado aqui, muito bem colocado pelo Itamaraty. Então, os estados da Amazônia apresentaram uma contraproposta na revisão da Estratégia Nacional de Rede Mais, sem resposta até o momento, o que entendemos como um gap no processo de negociação. Então, eu tenho duas perguntas para fazer aqui. Que posição e avanço são esperados quanto à posição do governo brasileiro no que diz respeito especificamente ao tema Rede, no que faz relação com a Estratégia Nacional de Rede? e, enfim, trazendo essa nova terminologia de diferenciação concêntrica, que particularmente, para mim, foi uma questão nova, a gente pode esperar que isso vai ser aplicado internamente no Brasil, diferenciando estados ou regiões brasileiras na Estratégia Nacional de Rede? Muito obrigado. Eu pergunto se há outras contribuições, intervenções sobre o tema afolua, florestas ou agricultura. Acho que a quantidade de perguntas já é o suficiente. Eu queria que vocês incluíssem apenas a participação dos povos indígenas nessa história. Eu sou parlamentar da FUNAI, trabalho discutindo um pouco no Congresso e, por tema de mudanças climáticas, acabo participando também dessa discussão lá dentro. A FUNAI tem a Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas, que tem um aporte financeiro muito exíguo, compatível com o orçamento da FUNAI, que é horroroso, vergonhoso. Acho que todo mundo conhece bem aqui a realidade da instituição. E em que momento o governo brasileiro pretende colocar isso em algum grau de relevância na sua política de RED, para que a gente tenha uma política de gestão ambiental territorial condizente com a quantidade de floresta que os povos indígenas preservam na sua atividade rotineira. Obrigado. Muito obrigado. Bom, duas coisas. Desculpe, por gentileza, Rodrigo. Obrigado, ministro. Eu sou o Rodrigo Lima, lá da Agroícone, da Fiesp e da Única. Em linha com o que o Tasso falou, o Brasil já chegou no momento em que mudamos, o Lucef já deixou de ser o setor mais emissor. E aí acho que a gente tem uma visão e uma, de certa forma, preocupação em relação a... Bom, ótimo, criamos um estoque enorme de carbono em florestas. Naturalmente, isso não vai ser 100% levado como um asset brasileiro, porque a aceitação disso de 100% seria algo bastante complexo. O Canadá vai trazer o seu 100%, a Rússia, ou seja, como lidar com isso do ponto de vista metodológico. Mas isso tem um valor e isso precisa ser reconhecido, o que conecta com a agenda de early action do ADP. O documento, o non-paper, que já está disponível sobre os elementos que as partes entendem para o novo acordo, toca pelo menos em dois momentos, de uma forma ainda tímida, em relação aos passos concretos e efetivos que os países que tinham capacidade deram para reduzir emissões. Ou seja, como tratar essas florestas como um ativo dentro do novo acordo. E aí tem um elemento adicional que eu queria trazer, o que o Tasso disse, que, justamente, hoje a gente tem um Código Florestal que está em uma fase de implementação e ainda muito voltado ao cadastro ambiental rural, mas que já está começando a acontecer a regularização mesmo. Tem a ver com os planos de regularização ambiental. O Paraná acabou de aprovar a sua política, Minas já tem, outros estados já têm. E a Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos já tem estimativas do quanto de áreas que vão ser recuperadas. Então, acho que essa recuperação florestal, ou seja, saindo do zero ou de floresta degradada, que vai formar estoques de carbono, e nesse caso não de áreas de florestas plantadas, mas de florestas nativas, também é um elemento que precisa ser considerado, partindo da premissa que é uma ação de mitigação concreta, pode ser uma ação de mitigação concreta e efetiva, que o Brasil fará nos próximos anos, pensando em 10, 15, 20 anos, com resultados absolutamente interessantes do ponto de vista de formação de estoques de carbono e manejo de áreas que são originalmente para conservação. Então, isso também, acho que tem que ser tratado um pouco no pré-2020 e no pós-2020, mas essa preocupação, efetivamente, de como o Brasil quer negociar o novo acordo, assegurando minimamente que as suas florestas vão ser consideradas. Acho que as áreas indígenas têm o seu papel, as unidades de conservação têm o seu papel, as APPs têm o seu papel, e no final das contas, no final é estoque de carbono que a gente está tratando. Acho que isso é um elemento estratégico para o Brasil, porque, a partir de 2020, a gente tem agropecuária e energia, a partir de 2020, formalmente, um novo acordo. Hoje a gente já tem agropecuária e energia como os maiores setores emissores do Brasil. Então, acho que no sentido de entender como que a early action, como que o Brasil está tentando pegar mais pesado nessa ideia de early action que levou para a Varsóvia, porque acho que o momento está, o funil está afunilando, e isso aí, essa via parece fundamental para que, minimamente, o que foi feito pré um novo acordo seja contemplado. Obrigado. Obrigado, Rodrigo. Mais alguma questão ainda nesse setor? Vejo que há um colega. Fábio gostaria de comentar. Muito bom dia, embaixador, na figura de quem saúdo os nossos demais colegas da mesa. Na verdade, a minha pergunta é um pouco mais ampla e talvez seja de um caráter mais transversal. Fábio Marques, aqui pela Indústria Brasileira de Árvores. Muito foi falado agora há pouco sobre a questão da diferenciação, os círculos concêntricos, alternativas para que isso seja tratado. A partir do momento em que a gente tem uma plataforma para um novo acordo, onde é muito claro que compromissos serão aplicáveis a todos, até já tivemos a oportunidade de discutir isso uma vez, Everton, a lógica do uso dos mecanismos de apoio, implementação de medidas concretas, nosso entender também muda um pouco. O que até então, em Kyoto, foi chamado como mecanismos de flexibilidade, ou seja, numa alusão muito clara, a flexibilização de compromissos por parte do Anexo 1, hoje em dia, no nosso entender, soa mais como mecanismos para implementar compromissos, sejam esses compromissos de países desenvolvidos ou de países em desenvolvimento. Um desses exemplos, obviamente, é o MDL, que somente no primeiro período de compromisso, para a gente ter uma ordem de grandeza, gerou no Brasil aproximadamente 90 milhões de toneladas, algo do gênero, o que equivaleria, se a gente fosse fazer uma analogia grosseira, mas para dar uma ordem de grandeza, é quase como se o Brasil tivesse cumprido uma meta de 5% de redução de emissões somente nesse período. Ou seja, olha o poder de um mecanismo voluntário que funcionou durante algum tempo. E diante desse contexto, quando a gente olha para a indústria brasileira como um todo, e a indústria numa base energética e com uma matriz já de 45% de renováveis, de novo com uma ordem de grandeza. A China assumiu um compromisso, aproximadamente em 2030, ter uma matriz de 20% de renováveis. O que não significa que isso deve ser uma desculpa para uma inação no Brasil, muito pelo contrário. Acho que a economia brasileira, sua estrutura industrial, apesar de já serem em bases limpas, tem condições de ir além. desde que a gente consiga conectar muito bem esses mecanismos de implementação num contexto ampliado, inclusive o MDL, mas não só, à nossa realidade, à nossa estrutura de competitividade. Por quê? No nosso entender isso é uma questão fundamental para a manutenção de bases já limpas, e também para que mecanismos internacionais também sirjam como elementos propulsores para novas ações domésticas, ou seja, ações adicionais. Então, nesse contexto, seria importante fazer esse link em uma situação onde mecanismos de apoio, inclusive de mercado, sejam vistos não só como instrumentos de flexibilização, mas também como instrumentos de implementação, sempre de uma forma muito consistente. Para que a indústria do Brasil, na verdade, que tem muito mais a oferecer do ponto de vista da solução do que do problema, tenha incentivos não só do ponto de vista doméstico, mas também conectados a essas questões internacionais. E aí as especificidades dos setores começam a ser levantadas. A efetividade pela qual nós conseguiremos fazer essa conexão entre a economia brasileira e mecanismos de incentivos vai depender, sobretudo, de como que a gente consegue amarrar o que às vezes são detalhes específicos de setores a essa lógica como um todo. E nesse sentido, é uma questão mais ampla de transição que se aplica não só à indústria brasileira de árvores, mas também a outros segmentos industriais, e da estrutura brasileira como um todo. Obrigado. Muito obrigado, Fábio. Eu vou pedir só a sua paciência e compreensão para que a sua pergunta a gente reserve para um pouquinho mais adiante, que na agenda consta o item de MDL, mercados, precificação, que está relacionado com mecanismos de apoio e de flexibilização. Mas nós tomamos nota aqui, então vamos recuperá-la daqui a pouco. Ok? Por gentileza. Boas tardes. Lodovino Lopes, advogado. Gostaria de fazer um pequeno comentário e depois, na verdade, endereçar três perguntas que têm a ver com a questão de floresta e com o papel da floresta nesse sentido. Para mim, a COP 20 Lima, ela é quase uma repetição das nossas expectativas de Copenhagen relativamente à floresta, neste caso aqui, em especial à floresta. Todo mundo... A COP de Lima, na verdade, é a COP do RED, das florestas, do que está acontecendo. Então, a primeira questão, no fundo, era saber quais são as vossas expectativas relativamente a este cenário e ao cenário que está sendo desenhado e sendo discutido ao longo destes últimos anos e do avanço que a questão de floresta e a questão de RED está tendo dentro da discussão da Convenção. Levando em consideração que ele caminhou um caminho muito especial, muito particular, separado de alguma forma da discussão global e da discussão do próprio protocolo de Kyoto, né? E dos compromissos nesse sentido. Então, a primeira questão era quais são as vossas expectativas sobre isso e como é que o Brasil, nesse cenário, se integra nesse processo? Levando em conta o esforço que o país tem feito nesse sentido, levando em conta o pioneirismo que está sendo feito agora com a apresentação do FREL, e o trabalho de discussão em relação a essa matéria. E aí, eu gostaria de entroncar as outras perguntas que são qual é a vossa posição e se é que ela já existe em relação ao processo de governança, à indicação do ponto focal para representar o país em relação à questão da floresta e do RED, e se já existe também alguma formulação, pelo menos estruturada ou pensada, discutida, do ponto de vista de como será o mecanismo financeiro, de como será a proposição do Brasil relativamente a essa estrutura desse mecanismo financeiro. E, obviamente, e aí também uma questão endereçada que interessa do ponto de vista interno para o país, como é que esses recursos e essas estruturas vão ser eventualmente distribuídos ou qual será o modelo com que isso possa efetivamente acontecer. Isso, obviamente, impacta em conjunto de políticas que são feitas do ponto de vista nacional, também políticas que têm, obviamente, impactos naquilo que estavam falando há pouco, da questão da legislação e dos esforços subnacionais, e, é claro, vai nos dar, certamente, a visão estratégica do que é o papel da floresta e dos esforços das atividades desenvolvidas pela floresta no futuro cenário após 2020, onde um Brasil, onde vamos ter, certamente, uma intensificação da matriz energética pela exploração de combustível fóssil. São essas as perguntas. Muito obrigado. Como comentário geral, eu gostaria de iniciar respondendo as diversas questões, de que, em primeiro lugar, não é nossa intenção hoje esgotar o debate, muito pelo contrário. O nosso principal objetivo é coletar justamente essas contribuições, essas posições, as visões que vocês apresentaram aqui e estão apresentando ao longo da nossa reunião. e, em particular, quando tratamos de florestas, nós sabemos da complexidade do assunto, nós sabemos que não há, enfim, eu imagino também que não haja, por parte de quem fez as colocações aqui, a expectativa é que a gente possa imediatamente ter algum tipo de resposta pronta a questões tão profundas e que dizem respeito também a decisões de implementação no nível interno que precisam, estão sendo conduzidas de acordo com a legislação e com as competências dos diversos órgãos responsáveis. E o segundo ponto é que nós estamos numa reunião que visa a preparar a participação brasileira na COP20, agora em Lima. Então, acho que esse deve ser o foco. Quer dizer, questões que, embora importantes, fogem a esse foco, nós registramos, teremos em consideração, inclusive, há representantes de outros ministérios que têm competência no assunto, que estão também aqui conosco. Estamos todos interessados em ter presente essas considerações nos processos de governo em curso. Então, dito isso, feitos esses dois comentários iniciais, eu gostaria de começar por dar-lhes qual é a nossa perspectiva com relação ao que deve acontecer em Lima. E o ponto de partida para isso é a COP19 de Varsóvia, em que nós consideramos que um dos principais resultados foi justamente a aprovação do marco de Varsóvia sobre RED. E que, na verdade, concluiu, em grande parte, toda uma fase de negociação desse assunto e iniciou a fase de implementação. Então, nós estamos agora diante de uma preparação dos diversos países para se qualificarem a apresentar seus resultados dentro do marco de RED, aprovado em Varsóvia, de acordo com os requisitos, as especificações previstas nessas decisões de Varsóvia, para que possam, então, estar habilitados a receber pagamentos por resultados de redução de emissões no setor florestal. Isso, no caso brasileiro, já houve a referência, o Brasil tomou a iniciativa, tomou a dianteira de ser o primeiro país a apresentar um nível de referência que está, agora, sob consideração técnica do secretariado, enfim, por peritos indicados pelo secretariado da Convenção, e que é um dos requisitos que vai habilitar o país também a pleitear pagamento por resultados do esforço já realizado em nível nacional. Outro desses requisitos é a estratégia nacional, que foi referida aqui em várias colocações. Não é, como eu falei, nosso objetivo aqui entrar em detalhamento interno do que, como é que isso vai ser feito. O que posso lhes dizer, e o Adriano poderá complementar, peço ao Felipe também que possa falar a respeito, mas o que posso dizer é que há também em curso um processo de preparação dessa estratégia nacional que deverá ser tornada pública por meio de um decreto presidencial no momento oportuno e que, então, deverá constituir a autoridade nacional que será informada à convenção, ao secretariado, e também as linhas gerais de como é que será feita essa captação de recursos a partir dos resultados verificados, dos resultados que venham a ser verificados e confirmados pelo marco de RED, de Varsóvia. Então, isso em linhas gerais. Com relação à participação dos estados e à pergunta da representante do Instituto Estadual de Florestas do Amapá, Ana, agradeço também a contribuição. Eu acredito que o Amapá, junto com o Acre e outros estados amazônicos, tem se destacado bastante em preparar-se para participar desse esforço coletivo, e eu tenho certeza que isso está sendo devidamente levado em conta nesse processo de estruturação de uma estratégia nacional a respeito do assunto. Eu agradeço também a sugestão de que possa se tomar em conta uma diferenciação concêntrica também no nível interno, é algo que refletiremos a respeito. Em princípio, nós sabemos que a convenção prevê compromissos e a negociação em si deve resultar em compromissos às partes da convenção, que são estados nacionais. E esse tem sido um princípio caro para nós, justamente para permitir que, internamente, haja alguma latitude no governo em termos de que setores priorizar. Por isso, os compromissos não são, na verdade, setoriais no plano internacional. No plano interno caberá essa coordenação para identificar de que melhor maneira o país poderá implementar as suas contribuições, o que vier a ser definido no plano internacional. Nós temos presente e temos com grande interesse em ouvir e dialogar com os povos indígenas, justamente por termos presente a grande contribuição que as reservas indígenas aportam nesse processo de conservação das florestas e na própria contabilização dos resultados do setor, como falou o Tasso. O Tasso trouxe uma questão que é técnica, bastante técnica, que eu entendo que exige uma consideração também técnica no âmbito e diretamente com os órgãos de governo. Eu não vou me arriscar aqui a avançar nenhum tema que está também em discussão, mas é uma posição que eu agradeço. Eu acho que é válido, justamente, esse é o nosso objetivo, reunir essas visões a respeito do tema. A questão de early action, que o Rodrigo mencionou, eu havia feito uma referência, não sei se ele estava presente. Cadê o Rodrigo? Continua aqui conosco. Qual é o Rodrigo? Com relação à atualização de uma proposta que o Brasil apresentou em Varsóvia e que agora ela está sendo reapresentada com uma nova roupagem, mas mais daquele ponto de vista positivo, de reconhecer o valor das atividades. E no que diz respeito propriamente a florestas, o marco de Varsóvia de rede, ele é em si uma abordagem positiva, no sentido de criar a possibilidade de que o país receba pagamento por resultados de mitigação já atingidos e que serão verificados, devidamente confirmados pela Convenção. Com relação às nossas expectativas para Lima, então, tendo presente que a grande parte da negociação já se encerrou em Varsóvia, nós acreditamos que Lima tem o papel de propiciar a continuidade, o avanço na implementação do que foi feito. Nós teremos, enfim, uma COP que é num país amazônico, e nós, o governo brasileiro, está organizando um side event oficial que tem justamente na questão da floresta, em particular da região amazônica, a ênfase, a sua ênfase. Nós pretendemos, junto com a organização do Tratado de Cooperação Amazônica, Brasil e OTCA, apresentar a COP num evento específico que será presidido pela ministra Isabela Teixeira, a iniciativa de Cooperação Sul-Sul que estamos desenvolvendo com países da região amazônica para oferecer a experiência brasileira, de modo a que esses países também possam avançar na sua preparação interna para os requisitos previstos em Varsóvia para que possam receber pagamentos por resultados. Nós estamos oferecendo a experiência brasileira, sobretudo de monitoramento de áreas de desmatamento, a partir do trabalho que vem sendo feito já, enfim, ao longo do tempo pelo INPE. E temos tido uma demanda muito grande, um interesse muito grande por parte dos vizinhos aqui da região e achamos que, justamente por termos uma COP aqui num país vizinho, que é também amazônico, temos a oportunidade de levar essa nossa experiência. Então, isso será talvez um dos pontos altos da participação brasileira lá em Lima. Então, quem for a Lima, fique atento, haverá lá em algum momento um evento específico sobre esse tema. Quanto à governança, ponto focal, bom, eu falei, a estratégia está em elaboração, deverá ser finalizada no momento oportuno, não há como antecipar agora. E quanto ao mecanismo financeiro, nós também acompanhamos com muito interesse a preparação do marco no âmbito do Fundo Verde para o Clima, o GCF, de RED, o marco de RED para o GCF. Porque desde o início nós defendemos que o Fundo Verde para o Clima seja a principal via, não a única, não a exclusiva, mas a principal via para canalizar esses pagamentos por resultados. Então, o Fundo Verde tem se preparado, há desenvolvimentos recentes, eu vou pedir ao Filipe que mencione brevemente, e nós entendemos que há esse cuidado, essa atenção também a acompanhar a preparação do mecanismo financeiro para que possa se viabilizar efetivamente a implementação dos pagamentos por resultados previstos no marco de Varsóvia e de RED. Ok, então eu vou pedir ao Filipe que complemente, sobretudo nesse ponto específico, e também ao Adriano, se quiser complementar, com relação aos preparativos internos. Filipe. Obrigado, ministro. Bom, em relação à RED, o processo negociador no plano internacional em grande medida praticamente foi finalizado em Varsóvia. O que nós temos hoje na agenda da convenção são temas que são importantes em si mesmo, mas que não são fundamentais para a operação de RED. ou seja, já está definido o ciclo pelos quais os países terão que passar para ter seus resultados monitorados, relatados e verificados, o que os torna elegíveis a receber pagamentos por resultados. E este ano nós tivemos uma indicação muito forte do Fundo Verde para o Clima, uma decisão na última reunião realizada em Barbados em outubro, que nós recebemos muito positivamente, que estabeleceu no marco lógico do fundo onde que pagamento por resultados de RED se encaixa. E isso foi feito de uma maneira bastante simples, bastante elegante até, e de uma forma que é perfeitamente respeitosa ao que foi acordado em Varsóvia. Então, o que nós temos na agenda para RED, para Lima, não está relacionado ao financiamento. O trilho de financiamento já foi encerrado. O que Varsóvia permitiu foi justamente dar início a essa fase de implementação, qual o Brasil está sendo pioneiro, está tomando a iniciativa com a apresentação do seu nível de referência. E o que possibilitará cada país, por meio dos seus arranjos internos, como no caso a Estratégia Nacional, estabelecer como será feita a distribuição dessa expectativa de pagamento por resultado. Para Lima, exatamente, o que nós temos na agenda é a consideração se seriam necessárias orientações adicionais sobre o tema de salvaguardas, e a questão das abordagens alternativas, que é uma bandeira defendida por alguns países, abordagens alternativas à RED, de abordagens que não são baseadas em pagamento por resultados e que não são centradas em carbono. São dois temas bastante complexos, o que geram, movem paixões dentro da Convenção, e a expectativa nossa é que Lima possa dar encerramento, possa dar um encaminhamento adequado a esses temas, e que marque definitivamente o que nós já venhamos defendendo desde Varsovia, que é o encerramento da fase de negociação do tema e o início da fase de implementação, propriamente dito. E na fase de implementação, o que nós assistiremos é um número cada vez maior de países apresentando o seu nível de referência, passando pelo MRV da Convenção e com isso podendo acessar recursos no GCF ou em outras fontes para pagamentos por resultados. Brevemente, sobre a questão do Rodrigo, a questão de recuperação, isso está relacionado à RED também. Recuperação de florestas ou aumento de estoques é uma das atividades de RED. Então, em algum momento, e eu diria que é possível afirmar que o CAR será uma ferramenta muito importante para isso, em algum momento o Brasil apresentará um nível de referência para a recuperação de estoques. A ideia, isso está bem claro na nossa submissão do nível de referência para a Amazônia, a ideia do governo brasileiro é expandir o nível de referência para todo o território nacional e para todas as atividades de RED. e a recuperação é uma delas, é um aumento de estoques. Brevemente, sobre a questão do Tasso, sobre como alocar sumidouros, eu iria além. O que nós assistimos em Quioto foi uma certa... alguns países interpretam emissões e, em inglês, existe uma margem para um duplo sentido. Para alguns países, o antropogênico só se aplica a emissões, não se aplica a sumidouros. Então, o que nós vimos ao longo de Quioto é que alguns países, quando contabilizam, ao incluir as suas florestas manejadas, passam de ser emissores para ser totalmente sumidouro. Então, é uma questão em Quioto não ficou bem resolvida nas regras de contabilidade. Eu diria que não está definido ainda qual será o caminho que o novo acordo trilharia em relação a essa questão. Isso é uma coisa que vem sendo muito discutida, mas em corredores. Qual o papel de LuluCF, de Afolu, no novo acordo, principalmente na questão das regras de contabilidade. E aí há uma certa expectativa de alguns grupos de resolver as regras de LuluCF antes de resolver as regras de contabilidade. O que seria botar o carro diante dos bois. Então, nós teríamos que trazer essa discussão à tona quando estivermos falando das regras de contabilidade no novo acordo. Infelizmente, não entramos em profundidade nisso ainda. Mas, bom, como a questão não só florestas, mas a agricultura também tem um papel importante no perfil de emissões brasileiro, é uma questão da maior importância que temos que levar com bastante cautela e bastante segurança. em relação à governança, nós teremos a primeira reunião das entidades nacionais de rede em Lima, conforme foi acordado na decisão 1019, em Varsóvia. Essa reunião, no primeiro momento, o mandato dela é falar principalmente sobre temas de procedimento. O Brasil estará presente. E, com isso, a expectativa é que isso gere maior clareza para o funcionamento, seja mais um passo na implementação do marco de Varsóvia para a rede. Porque são exatamente essas entidades nacionais que têm, no plano internacional, a prerrogativa de determinar quem é que pode receber pagamento por resultados em nome do país. Eu digo em nome do país porque a abordagem para a rede, ao contrário da expectativa de alguns grupos no começo das negociações, a abordagem para a rede é uma abordagem nacional, não é uma abordagem por projetos. Então, quem poderá acessar recursos, pagamento por resultado de rede, será o país como um todo ou, dependendo de arranjos feitos no plano interno, outras entidades que forem devidamente reconhecidas por essa entidade nacional, por essa autoridade nacional de rede. E, com isso, acho que eu cubro todas as perguntas. Não sei se a MMA gostaria de complementar alguma coisa sobre os processos. Obrigado. Filipe e Adriano, por favor. Obrigado, embaixador. Eu vou começar a minha intervenção fazendo uma referência à literatura, mas não à literatura de Dante, mas à literatura científica, para poder considerar algumas questões que foram levantadas aqui, que remetem ao trilho 2, que a gente considerou pouco aqui nas discussões. Acho que é óbvio ter um pouco de ansiedade em relação ao novo acordo, ao trilho 1, mas eu gostaria de ter alguns comentários em relação ao trilho 2. E, falando em literatura científica, eu não posso deixar de mencionar o relatório do IPCC, não o quinto mais recente, mas o quarto relatório, lembrando das discussões pré-Copenhag, em que o relatório do IPCC mencionava que os países desenvolvidos deveriam reduzir suas emissões em termos absolutos até 2020, em relação a 1990, entre 25% e 40%. Então, era dada uma orientação de redução absoluta. E, para os países em desenvolvimento, foi dada a questão de fazer o desvio em relação ao business as usual. Isso está contido na literatura científica do painel intergovernamental, que é um painel intergovernamental, que o nome já diz, mas é um painel científico. E o Brasil fez o que o IPCC mencionava no seu quarto relatório à época. E isso tem a ver com o trilho 2, porque nós discutimos muito aqui o trilho 1, mas no trilho 2, como o ministro Everton, o embaixador, mencionaram, não é um trilho de negociação, mas o Brasil vem fazendo o seu dever de casa. E aí, não só em termos do setor florestal, onde é inegável o resultado de redução do desmatamento, e a gente vem numa tendência importante de cumprir o que o Brasil se colocou, e muita gente diz que a gente já cumpriu em relação à redução do desmatamento, e não cumprimos ainda. Em relação à média que a gente se colocou para 2020, ainda falta um tanto. Isso não é um trabalho fácil, é difícil agora manter esses níveis de taxa de desmatamento baixos, e o governo vem fazendo um esforço hercúleo junto com a sociedade. Mas o fato é que, dentro do que o Brasil se propôs em relação à projeção, até na discussão de energia aqui, é claro que a gente tem que pensar no pós-2020, mas dentro da discussão sobre o setor energético, nós estamos dentro do que foi proposto para a projeção de 2020, ainda que com essa questão pontual de 2013 e 2014 tenha havido um aumento em relação à necessidade de uso de térmicas. Mas o fato é que, dentro do que o Brasil se propôs para o Trilho 2, a gente está em todos os setores, e o Brasil foi progressista naquela época, em detalhar o que faria nos seus setores, muitos países não o fazem, se considera mais a questão como um todo, sem detalhar, mas a gente, ainda assim, para a comunicação à Convenção, nós o fizemos. Mas, dito isso, eu acho que, começando aqui na discussão de agricultura e florestas, pegando a questão da agropecuária, o Deuclésio mencionou o modelo atual de produção agropecuária e que a Embrapa está se preparando para o pior, eu acho que isso, mantendo a discussão aqui sobre a negociação, na negociação sobre a agricultura, a uma tentativa de empurrar ações de mitigação para os países em desenvolvimento e que têm o seu modelo bastante baseado na questão agrícola. E o importante da negociação é nós discutirmos a questão de adaptação do setor agrícola. Então, a Embrapa está em um caminho importante de mostrar e tentar considerar as questões de adaptação, e é uma posição dos países em desenvolvimento tentar focar na negociação, a questão de adaptação, que não é uma questão que deveria ser mencionada só em termos de ações locais, porque aqui entra a responsabilidade histórica e na adaptação a gente vai ter que se adaptar a uma mudança do clima que não é causada somente pelo Brasil, é causada, historicamente, por outros países também. Então, acho que esse é um elemento importante para se considerar. Mas eu não vou me furtar em dizer que, dentro do Plano Nacional, nós também temos ações importantes na área de agropecuária, que é o Plano ABC. E só para mencionar um número, entre 2005 e 2012, o Brasil conseguiu aumentar a sua área agrícola em 9%. E, ao mesmo tempo, nesse mesmo período, a gente aumentou a produtividade em cerca de 69%. Ou seja, a gente está conseguindo aumentar a produtividade e usando uma extensão de área bem menor, 8, 9 vezes menor do que a gente tem conseguido produzir. Isso é um fato importante que a gente não pode deixar de considerar nessa discussão. Sobre desmatamento, eu acho que, como eu mencionei, o Brasil vem cumprindo o que se determinou depois de Copenhague. A questão de Redmise, acho que o Everton e o Felipe já mencionaram de forma bastante apropriada. Nós passamos da fase de negociação e estamos na fase de implementação. E essa fase de implementação é só o começo, eu acho que há uma ansiedade grande em relação a isso, mas a própria construção do que o Brasil vai apresentar como estratégia nacional foi uma discussão em que envolveu discussão com os estados, o Amapá teve presente também em toda essa discussão. É uma discussão transparente desde o início. E agora o fato é que nós estamos na fase de implementação, discutindo, inclusive, a questão de salvaguardas. Eu não sei se o período de contribuições já fechou, aqui está a Letícia, que trabalha mais diretamente com isso lá no Ministério. Mas nós estamos numa fase de colher o que a sociedade deseja em termos dos próximos passos para o Redmise. Acho que agora nós estamos numa fase importante de implementação e esperamos que o decreto que regulamenta a estratégia nacional e que aí sim, atendendo ao que foi acordado na negociação, saia aí em breve. Nós esperamos que isso dê a clareza e nos aponte os próximos passos aí do futuro em relação à implementação da estratégia nacional. Eu acho que... Eu não vou me furtar de comentar um pouco aqui a questão levantada do Taço, acho que não é o objetivo entrar em detalhes nessa questão tão técnica. Eu acho que a gente pode fazer isso num momento mais apropriado, mas eu não poderia deixar de dizer, o Felipe já mencionou de maneira inicial, de que há uma interpretação em relação a essa contabilidade. A gente tem os inventários por fontes, por fontes antrópicas e remoções por sumidores, e alguns interpretam que esses remoções por sumidores não contemplam a parte antrópica. Isso aí, da própria definição do inventário em inglês, existe essa dubiedade em relação ao que é antrópico em relação à remoção. O que eu posso dizer é que, em relação ao que a gente vem fazendo e a gente segue as metodologias do IPCC, essa é uma discussão metodológica dos guidelines do IPCC, a gente não pode estar marchando, fazendo uma analogia com um exército, fazendo uma marcha, e todos estão marchando errado e a gente está marchando certo, porque os outros estão marchando errado, a gente vai entrar no mesmo tipo de marcha dos que estão errados. Se os outros países não estão aplicando o que a gente interpreta como remoção por sumidores, aí é uma questão que a gente tem que, realmente, ainda discutir tecnicamente, mas não é porque os outros estão fazendo errado que a gente vai fazer também. E, no meu ver, o governo brasileiro tem adotado a metodologia correta. O ministro Leffton mencionou o esforço que a gente vem fazendo na relação Sul-Sul com outros países, já mencionou aqui o evento que nós teremos na Copa de Lima, esse evento já está marcado para o dia 10 de dezembro, já aproveito aqui para pedir que vocês já deixem agendados aí durante a conferência. Então, o evento vai acontecer no dia 10 de dezembro, a gente tem como parceiro a OTCA, já mencionado pelo ministro Évito, e esse evento vai acontecer às 1h15 da tarde, lá no dia 10 de dezembro. Acho que, por enquanto, seriam esses meus comentários. Obrigado. Bom, feitos esses comentários a respeito do tema de florestas e mudanças do uso da terra, eu gostaria, então, de tratar do ponto que nos trouxe o Fábio Marques, do IBAR, sobre mecanismos de apoio ou de flexibilidade. Pela nossa agenda, esse ponto já estaria aqui no ponto 2e, que está relacionado com o MDL, precificação e mecanismos de mercado. Então, muito rapidamente, para lhes dar uma situação em que pé está o assunto. Acredito que podemos avançar justamente porque os demais temas aqui já foram, de alguma forma, contemplados nessa discussão que tivemos. Bom, então, sobre o MDL. Como sabem, o MDL está sob o protocolo de Kyoto. Portanto, ele tem vigor em princípio até 2020. Nós, no contexto da preparação para Lima e Paris, pensamos que há valor em utilizar a experiência adquirida com o MDL para estendê-lo também à validade sob o novo acordo, claro que de um modo reformulado. Nós teríamos algo como um MDL mais. Um MDL que poderia ampliar a base de países que participam na implementação de projetos e que também tenham, na medida em que tenham também, compromissos quantificados em âmbito nacional para redução de emissões. Então, essa é uma perspectiva que nós visualizamos como possível e vamos trabalhar para ela. Até porque nós não gostaríamos que toda a experiência acumulada e todo o arcabouço institucional que foi criado, não só no Brasil, mas também em vários países e no plano internacional, ele se perca. Então, acho que há mérito. Nós consideramos o MDL como um instrumento que tem um grau de integridade ambiental elevado e, portanto, ele deve ser a referência para o desenvolvimento de mecanismos de flexibilidade ou mecanismos de apoio à implementação de futuros compromissos sobre o novo acordo. Portanto, no período pós-2020. Nós temos, com relação a mecanismos de apoio, algo que não se limita ao MDL. Desde Durban ou Doha, agora não tenho certeza, em que se criou também, se estabeleceu, na verdade, se definiu um novo mecanismo de mercado e há um mandato para que haja uma definição de modalidades, procedimentos e metodologias. Nós acreditamos que esta agenda, que é uma agenda que já existe no âmbito da COP, ela deverá tomar ímpeto depois de Paris, porque não se pode imaginar, não se pode supor que você vá definir modalidades e procedimentos de um mecanismo para facilitar compromissos antes que você tenha uma definição dos próprios compromissos. E essa definição nós teremos até Paris, pelo cronograma e pelo mandato do ADP. Então, nós também estamos acompanhando com muito interesse, isso não significa que nós não tenhamos condições de discutir o assunto, estamos acompanhando e discutindo. E devemos também contribuir para essa discussão no contexto de um novo acordo que seja robusto, que seja ambicioso e que, portanto, mereça ter esse tipo de mecanismo que auxilie as partes na implementação dos seus compromissos. Com relação à precificação de um modo geral, nós entendemos que, de novo, nós precisamos fugir um pouco daquela visão negativa, porque quando se fala em precificação, normalmente os agentes econômicos, de um modo geral, associam como quem vai pagar a conta, sobre quem vai recair o ônus, porque a precificação pode ser tanto em termos de taxa quanto em termos de cap and trade, o mercado, etc., e que significa, enfim, a necessidade de que alguém vá arcar com esse ônus. Então, nós preferimos, justamente por isso, ter uma abordagem que privilegie a vertente do valor social e econômico das ações de mitigação empreendidas. Por isso que nós gostaríamos de mudar um pouco a ótica em que está havendo essa negociação no plano internacional para tratar disso de uma forma um pouco mais positiva. Isso no sentido do que eu falei já anteriormente, não vou repetir, a respeito de valorizar ações adicionais, ações antecipadas, que resultem nisso a partir de iniciativas voluntárias, às vezes locais, de comunidades, que estão, de fato, contribuindo para enfrentar o problema. Acho que, de um modo geral, era isso. Não sei se há alguma colocação, alguma posição adicional que gostariam de fazer sobre esse tema de MDL ou de mecanismos de flexibilização. Se não, o embaixador até sugeriria avançarmos aqui, dado o avançado da hora. Mas vamos ouvir, então, por gentileza. Eu sou Nino Bottini, sou presidente da Abraveria, Associação Brasileira de Verificação de Empresas, Verificadoras de Inventário e Relatórios Socioambientais. Eu só queria saber se eu entendi direito que o MDL, nós sabemos que é um mecanismo que foi muito interessante, ainda é interessante, mas que ele não vai resolver o problema nem mais ou menos, porque ele é muito pequeno para isso. Pelo que eu entendi, uma questão de um MRV, mensuração, relato e verificação, nós vamos manter mais ou menos em banho-maria enquanto se decidem quais são os compromissos pós-Paris. Enquanto isso, nós aguardamos acontecimentos para a regulação interna com relação a relato e verificação de inventários, coisas desse tipo. Foi isso que eu entendi? Obrigado. Obrigado, Nino. Na verdade, o processo... Há que se diferenciar o plano interno do plano internacional. No plano interno, há exercícios em curso de elaboração de cenários para avaliar quais instrumentos seriam melhor indicados para a situação brasileira. E esses estudos têm sido conduzidos, basicamente, pelo Ministério da Fazenda, inclusive em cooperação com o Banco Mundial, por meio da iniciativa PMR. Há uma previsão de que esses estudos se prolonguem até 2017, com um calendário de avaliação e de todos os aspectos relacionados. Portanto, nós temos internamente um calendário que tem uma dinâmica própria. No plano internacional, em primeiro lugar, há uma questão lógica de você não antecipar mecanismos de flexibilidade sem saber qual é o compromisso. Então, esse é o primeiro ponto. Então, também, o que deve acontecer é que, a partir de Paris, uma vez que nós tenhamos concluído, de uma forma bem sucedida, o mandato do ADP com relação ao novo acordo, nós possamos, então, detalhar as metodologias, os procedimentos, inclusive MRV, aplicáveis. Isso até porque nós não queremos, de novo, colocar o carro na frente dos bois e atropelar uma discussão que é mais política e substantiva por questões metodológicas que podem ser definidas depois. Mas isso também não significa deixar em banho-maria, porque a discussão já está acontecendo e já existe um mandato, que vem desde Durban, como eu falei, e que é um mandato que, na verdade, tem a sua dinâmica e o seu tempo próprio também para amadurecer. E isso está acontecendo na medida em que, a cada COP, e haverá novamente em Lima, discussões específicas sobre quais as modalidades de MRV, quais as metodologias que deveriam constar caso se chegue a um entendimento para determinado compromisso pós-2020. Então, a discussão continua avançando, só que nós temos a cautela de não antecipar nenhuma conclusão a respeito para não influenciar também um processo negociador que está ocorrendo em paralelo. Acredito que é isso. Temos mais dois, três. Eu pediria, então, que se pudessem fazer as perguntas bem diretas, porque nós gostaríamos de ir concluindo essa reunião e ainda temos que fazer alguns anúncios de ordem logística e interna. Por favor. Fábio. Obrigado, embaixador. Prometo ser breve. Na verdade, seria uma complementação e uma espécie de retorno a algumas das questões que foram levantadas. Eu acho que, quando a gente conecta esse tema de mecanismos de apoio com outra questão levantada pelo embaixador, investimentos de longo prazo e, ao mesmo tempo, algo que seja íntegro ou que permaneça com os atributos de integridade do MDL, talvez a gente precise chegar em um caminho do meio. Por um lado, seria muito nocivo que aqueles investidores que estão pensando em planejamento de longo prazo, e isso é a rotina, especialmente do setor produtivo brasileiro, não tenham, desde logo, nenhum sinal forte de continuidade desses tipos de mecanismos de apoio. Por outro, a gente entende também que, em relação a novos mecanismos, muitas vezes você precisa de elementos complementares de negociação para finalizá-los. E aí eu achei muito interessante o termo que você cunhou com o MDL Plus, porque talvez tenham medidas pequenas e simples que a gente possa tomar agora e que dê esse sinal de médio e longo prazo para o mercado. Por exemplo, uma delas é uma proposta que a gente já conversou, já fez, vamos encaminhá-la de um modo mais formal, de que seja dado um sinal imediato de que unidades do MDL, ou seja, o mecanismo com maior rigor ambiental, possam ser reconhecidas no período pós-2020. A partir do momento que os agentes econômicos tenham esse tipo de previsibilidade, a gente já consegue ter uma série de orientação a novos investimentos desde agora. Hoje em dia, do jeito que está, existe uma incerteza grande. Agora, se tem essa possibilidade e essa medida, eu diria, do ponto de vista regulatório, não é tão complicada, a gente experimentou algo parecido agora com a discussão de carry-over em Varsóvia, seria um sinal muito importante para que os agentes continuassem e tenham novos interesses e novos investimentos do ponto de vista renovável. Ou seja, na prática, é uma maneira de dar previsibilidade para o reconhecimento de early actions. Projetos agora que sejam desenvolvidos, ainda que numa métrica vigente, a gente acha que deve continuar assim, o MDL, a questão de escala dele é realmente relevante, quando a gente considera em relação ao que o Brasil já fez. e isso pode ser tratado de uma forma pertinente e mais importante ainda, de uma maneira que preserve a integridade ambiental do mecanismo. Então, a gente queria relembrar essa proposta, depois a gente pode discutir com mais calma, do ponto de vista mais técnico, inclusive, hoje, mais adiante. Obrigado. Obrigado pela oportunidade de discutir esse tema. Felipe Hauser, sou coordenador do Grupo de Trabalho das Semanações Climáticas do FEMASE, Forno de Ambientes do Setor Elétrico, que foi muito articulado na questão do early action, da antecipação de mitigação e tem usado muito o MDL. Então, queria reforçar o que foi aqui colocado pelo Fábio Marquez. E queria fazer mais uma sugestão em relação do que está sendo pensado sobre o MDL+. O Brasil foi muito inovador e, de certa forma, muito bem sucedido em incluir o MDL como um mecanismo internacional dentro da sua política nacional das mudanças do clima. O MDL figura como um dos incentivos econômicos dentro da lei. E o setor elétrico, que é caracterizado por investimentos muito intensivos de capital, também de longa maturação, longa duração de construção, tem-se usado desses mecanismos complementares. Então, a gente tem aqui projetos que usaram o financiamento do BNDES a taxas mais vantajosas para projetos muito intensivos de capital, usando o MDL como fluxo de caixa compatível com esse financiamento, alavancando o capital necessário. E, obviamente, se considera o MDL com período de 21 anos e assusta muito quando se ouve que o MDL pode acabar com o final do segundo período de protocolo de Kyoto em 2020. Por quê? Esses projetos foram concebidos com base nessa longa previsibilidade. Então, é muito importante reforçar o que o senhor Marques falou sobre a necessidade de ter um senhal sobre a continuidade, o reconhecimento dos resultados. Isso certamente levará a maior investimento e maior antecipação de mitigação. Mas, além disso, sugiro que o governo leve essa experiência de complementar incentivos nacionais e internacionais para a frente, porque aí nós podemos estruturar pacotes de políticas que são estruturados para os países que estão nessas diferentes distâncias do círculo, ou do centro desses círculos. Para alguns países, nós vamos precisar de propostas mais amplas. O Green Climate Fund, o financiamento, o Technology Mechanism, o MDL, todos eles podem estruturar pacotes de apoio ao desenvolvimento limpo para países muito menos desenvolvidos e, dessa forma, ajudar a um desenvolvimento limpo. Já países como o Brasil, que tem uma política nacional bastante ambiciosa, podem complementar esse incentivo internacional com a sua própria política nacional ou até podem pensar em usar o MDL como um mecanismo nacional para dar flexibilidade, para facilitar a reduzir o custo da nossa mitigação nacional e já dar um passo a um sistema de precificação de carbono um pouco mais completo no futuro. Então, essa mensagem e sugestão, acho que o MDL é uma ótima base para ser reformado e ampliado. Agora, a nossa preocupação é que ele seja marginalizado, caia em desuso, a gente perde a experiência, a infraestrutura e a oportunidade de caminhar em direção a uma precificação de carbono global compatível. Obrigado. Rubens Borno, estou aqui pela Fundação Grupo Esquiel Brasil, organização que participa da coordenação do Fórum Brasileiro de ONGs e Movimentos Sociais. Se mencionou aqui de se aproveitar a experiência do mecanismo de desenvolvimento limpo, o que me parece bastante interessante. Mas, sobretudo, seria interessante se nós conhecêssemos o conjunto das avaliações sobre essa experiência, tanto no que foi positivo ou naquilo que ficou a desejar. E me parece que nós não temos um panorama claro, pelo menos de conhecimento público, sobre exatamente os ganhos que obtivemos com o MDL, as deficiências e pontos a aprimorar. Então, talvez, no objetivo de buscar tirar o melhor da experiência do MDL, seria interessante um debate mais sistematizado sobre o que foi a experiência do MDL. E eu queria destacar alguns pontos. Por exemplo, muito interessante que a própria resolução da Comissão Interministerial, número 01 de muitos anos atrás, que estabeleceu um procedimento nacional, tem o componente de transparência. Mas houve, no início, muita queixa de grupos da sociedade civil, que o prazo de consultas e manifestação era muito exíguo, 30 dias. E que, no início, o fato de a ausência de comentários do sentado civil é como se fosse um nada contra, um nada... nem nada óbsta. E havia um entendimento que o eventual silêncio não seria uma aprovação taxa. Então, há que se rever alguns mecanismos, inclusive para que, do ponto de vista não só de mecanismos de transparência, mas mecanismos de verificação, se registrar iniciativas tipo Golden Standards, ou seja, iniciativas que partem da sociedade civil para verificação, digamos, da qualidade dos projetos MDL. E nós já temos um acervo muito grande. Muitos desses projetos não sofreram uma avaliação exposta, ou seja, uma vez implementados, saber se as projeções de redução ou de economia... Talvez o Adriano possa nos detalhar isso, mas, pelo menos, talvez essa avaliação mais sistemática poder ser uma base para a construção desse novo mecanismo. E, finalmente, talvez, se não for o momento, também pensar de que forma a experiência, as poucas experiências que eu saiba, de MDLs programáticos, não de projetos, digamos, tópicos, de MDLs programáticos que possam estimular entes subnacionais da federação a se valer desse mecanismo também. Muito obrigado. Eu entendo que as três últimas intervenções foram mais no sentido de uma contribuição, que nós tomamos nota, agradecemos com interesse. E, enfim, faremos o possível para ter em conta essas observações aqui nas nossas considerações. Eu entendo que a última questão tem um ponto específico que o Dr. Adriano poderia responder. Obrigado. Eu vou tentar ser breve aqui, dado a avançar da hora. Mas eu não posso deixar de mencionar uma coisa que o Nino mencionou, que o MDL não vai resolver o problema da mudança do clima. E, realmente, Nino, ele não foi criado para isso. Ele é um dos mecanismos de flexibilidade, junto com outros dois, para auxiliar outras ações que devem ser feitas nos próprios países. Enfim, ele é um mecanismo auxiliar. Mas o sistema de regras que ele estabeleceu, e regras importantes para garantir reduções de longo prazo e reais, isso, indubitavelmente, a gente tem que manter na discussão, como foi bem colocado aqui pelos colegas nas três intervenções anteriores. O Fábio mencionou 90 milhões que o Brasil teria alcançado de redução de emissões. Eu acho que ele se referiu a reduções certificadas já emitidas. Se a gente for considerar o pipeline de projetos que a gente tem hoje, esse potencial é de 300 milhões de toneladas de CO2 para serem reduzidas. Então, em termos de escala, o Nino mencionou, para o Brasil ele tem uma escala significativa de redução de emissões. E, como o Filipe mencionou, o MDL tem um período de creditação, o de 21 anos, de 7 divididos em 3, ou um de 10. Mas os benefícios que ele deixa em termos de redução de emissões é maior até do que esse período de creditação, porque os projetos continuam depois reduzindo emissões. Dito isso, sobre a parte de avaliação, o MCTI, que coordena a Comissão Interministerial de Mudança do Clima, que considera a aprovação dos projetos, vem conduzindo um trabalho de consideração desse período que o MDL já vem funcionando no Brasil. Esse trabalho vem sendo elaborado, ainda não está finalizado, mas a gente deve ter resultados importantes dele. A própria comissão vem discutindo reformulações de resoluções, incluindo a participação da sociedade. E, em termos de resultado, Rubinho, o próprio mecanismo já dá como uma fase de empresas que são credenciadas pela ONU para fazerem a certificação e para fazerem a avaliação e emitirem as reduções certificadas de emissões exatamente comprovadas. Então, as reduções que são emitidas já são de um crivo de escrutínio de empresas especializadas. Em termos de redução, a gente tem isso. E, em termos de desenvolvimento sustentável, como eu disse, a gente tem critérios para aprovação dos projetos. O MCT vem fazendo um trabalho de avaliação sobre essa questão e é inegável também os benefícios colaterais positivos que o mecanismo trouxe, não só em termos de redução de emissões, mas de contribuição ao desenvolvimento sustentável. Obrigado, Adriano. Eu só queria... Eu deixei de mencionar aqui que, em algum momento, estiveram conosco participando dessa reunião representantes das duas casas legislativas do Congresso Nacional, tanto do Senado como da Câmara, colegas do Ministério do Planejamento, do MCTI, e outros colegas, além do Dr. Adriano, do MMA, colegas do MAPA, da Secom, da Presidência da República, da Secretaria-Geral da Presidência da República, também do Ministério da Defesa, e representantes ainda da FUNAI, Ministério da Justiça, do BNDES, da Caixa e da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Só para manifestar aqui o nosso agradecimento à participação dos representantes desses órgãos. Eu queria começar a concluir a nossa conversa hoje pela manhã e, de fato, agradecendo a presença de todos e os comentários trazidos, e um pouco pedir ajuda aqui dos demais colegas, no sentido de como que nós pretendemos nos organizar para a reunião lá em Lima. Como é tradicional, nas nossas delegações, a essas reuniões da Conferência das Partes, nós fazemos reuniões periódicas da delegação. A primeira delas nós estamos pensando em realizar já no dia 1º de dezembro, na própria... na tarde da própria segunda-feira. Então, seria muito importante que nós pudéssemos receber daqueles que estiverem indo à Lima um correio eletrônico, uma indicação para que a coordenação da delegação pudesse exatamente transmitir informações a respeito disso. e, então, essa seria... na segunda-feira seria realizada a primeira dessas reuniões de coordenação e, depois, nós começaríamos a estabelecer a periodicidade em que essas reuniões deverão ocorrer. Evidentemente, vocês, melhor do que eu, muitos de vocês, melhor do que eu, conhecem a dinâmica das reuniões das Conferências das Partes. É uma dinâmica, muitas vezes, que escapa o controle dos negociadores, mas é importante que esses contatos sejam mantidos frequentes e a MIUD, além das reuniões de coordenação da delegação brasileira. Também, com relação a... em termos de... a sala específica onde seria realizada esta reunião da delegação brasileira, ainda nós não temos. Por isso, a importância de que vocês nos façam chegar os correios eletrônicos daqueles que estiverem participando para nós podermos divulgar e anunciar a realização... o local e hora exato. Em princípio, na segunda-feira, às 18 horas. Local e hora... Perdão. Local específico ainda por ser definido. Então, nós também estaremos... Quando recebermos de vocês as indicações, os correios eletrônicos com os quais nós devemos... poderemos alcançá-los, nós estaremos transmitindo outras informações e que poderão ser importantes de como essa coordenação se realizará. Um outro elemento, essa... Não sei, aqueles que conhecem a capital peruana, a reunião será feita em uma... um pouco fora da zona central. Aliás, a zona... Lima tem a zona central e tem vários bairros que se chamam de municipalidades, Miraflores, San Isidro e outros mais. E essa reunião será feita, a conferência será realizada dentro de um ambiente do governo, que é um pouco fora da região típica de hotéis em Lima. Então, em Lima, ou Miraflores, San Isidro e outros bairros que, em geral, as pessoas estejam. E haverá, segundo a organização da reunião, a conferência oficial será realizada neste local e as atividades de representantes da sociedade civil, haverá um grande pavilhão instalado nas dependências, chamado Vozes para o Clima, pelo Clima, será instalado numa área muito perto ao local, muito próxima ao local de realização da reunião oficial, que são as instalações do Jockey Club de Lima. Imensas instalações que eles têm lá e eles vão estar... instalarão lá as construções provisórias... provisórias não, temporárias, perdão, para esse tipo de grandes eventos. e esses vozes para o clima podem ser encontrados no portal www.cop20.pe de Peru. Então, ali vocês terão acesso a mais informações a respeito de eventos e atividades da sociedade civil nesta área. Também, pela questão do transporte, eu entendo que os organizadores, o governo peruano, estará disponibilizando serviço de transporte a partir de determinados locais, principais hotéis nesses bairros que eu me referi para condução dos delegados em ônibus, caravanas e etc., para o local ou locais de reunião. Então, eu não sei se você tem mais informações de quais serão esses hotéis, mas esse portal que eu acabei de me referir, ele dá essas informações. Então, eles... Repito... www... www... Eu não posso deixar de me referir a minhas origens. www.cop20.pe de Peru. Então, ali estarão informações adicionais a respeito dessa questão de transporte e esse serviço de transporte dos... de alguns dos principais hotéis, horários e como deverá ser, em que momento será essa concentração e em que horários serão os transportes de ida e de retorno a esses grandes hotéis e, dali, cada um se distribui para o local onde terá feito as suas reservas. Pois não. O evento vai ser no que é o Ministério da Defesa do Peru, que responde pelo nome de, informalmente, Pentagonito. Nito. Pentagonito. Eu não sei o nome oficial lá, mas é a sede do Ministério da Defesa. A sede do Ministério da Defesa do Peru, se vocês disserem... É como aqui, nós temos também nomes, apodos e menos... O bairro do... O bairro do... Sei, está no bairro de Chacaria. 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 Não pergunte mais, que eu... Não estão nos meus dados aqui, mas por vezes anteriores no Peru que eu conheci esses locais. Então, esse bairro está... Dos locais onde, em geral, se buscam opções de hospedagem, eles podem estar entre 20 a 40 minutos de carro, dado em vista do trânsito bem complexo lá em Lima. Então, é recomendável que se usem esses transportes que estarão sendo disponibilizados pela organização do evento aos participantes e vocês podem buscar essas informações sobre os locais, horários e que tipo de documentação será exigida para entrarem nesses ônibus. Então, essa é uma informação importante, mas, enfim, a cidade também dispõe de outros meios de locomoção, mas eu acho que é preferível, já que o governo peruano está sendo generoso como país anfitrião de disponibilizar isso aos participantes, seria importante vocês acederem essa página e poderem ter essas informações a respeito desse aspecto de deslocamento. E a página essa tem, além dessa questão de transporte, tem informações também adicionais a respeito de, nos locais da reunião, a questão de alimentação e etc. Pois não? Mais uma pergunta. Na IPA 20, foi existido que o governo tivesse uma declaração que a pessoa fosse membro da delegação para poder se inscrever. Como é que vai ser a transcrição lá? Tu podias entrar em uma hora de detalhe? Eu acho que já acabou. Como já fazemos há muitos anos, a delegação brasileira é integrada também por representantes da sociedade civil. Nós fizemos um processo, abrimos aqui um período para coletar dos interessados os dados necessários e já foi feito esse processo. Então, quem participou deve ter recebido, inclusive, diretamente do secretariado, uma carta que confirma a sua participação como integrante da delegação brasileira. Essa é a confirmação que vem da ONFCCC, não só o e-mail nosso dizendo que foi aceito. Bom, então, após essas informações, recomendo vivamente que não deixem de aceder a essa página. E eu não queria concluir essa reunião sem, mais uma vez, agradecer a presença de cada um e todos vocês nesse nosso encontro e manteremos, lá em Lima, um constante contato com todos vocês. e a delegação oficial estará lá recebendo essas opiniões, esses posicionamentos e esses inputs que vocês julguem necessários para contribuir para o melhor desempenho da delegação brasileira. mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês e estamos em contato. Obrigado. 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 Obrigado.